A minha mãezinha é acamada, estágio bem avançado de Alzheimer. Não anda, não fala e nem conhece mais os filhos. Os nossos vizinhos, de bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles vizinhos que só diz isso, nunca frequentaram a nossa casa. Essa semana, uma vizinha me perguntou se poderia visitar a minha mãe. Eu disse que não. Falei, a mãezinha não conhece mais os filhos e não interage. Somente profissionais da saúde podem visitá-la. Depois fiquei pensando, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Isso inclui os vizinhos. O fato da mãezinha estar com Alzheimer iria expor ela, que sempre foi muito veidosa. Pensando nisso, não autorizei a visita aos vizinhos. Mas gostaria de saber as suas considerações, Jorge. Olha, eu considero assim, se há um vizinho tão distante, só de porta, de bom dia, boa tarde, boa noite, eu também faria uma certa proteção para a minha mãe. Mas eu não diria, não, você não vai visitar. A questão é como a gente diz para o outro que não vai visitar. A gente pode dizer assim, olha, a nossa mãe, ela está muito depauperada, ela não conhece mais ninguém, nem adianta você vê-la. Agora a gente fica muito satisfeito com a sua visita. Se você quiser vir aqui outras vezes, para a gente orar por ela, será muito bom, mas a gente tem evitado, porque pessoas de fora trazem bactérias diferentes, vírus diferentes, pode até adoecer, porque ela está com uma saúde muito frágil. Então a gente evita isso. Se esse vizinho se tornasse uma pessoa que demonstrasse real interesse, a gente poderia franquear para ele assistir. Eu não fecharia a porta, mas eu tentaria descobrir se ele quer colocar o nariz ou se ele quer colocar o coração na minha vida. É muito diferente querer colocar o nariz na vida alheia ou o coração na vida alheia. Se eu percebesse, em outras visitas que o vizinho fizesse, que o sentimento é real e verdadeiro, que existe sentimento de fraternidade legítima, eu mais tarde franquearia. Mas se eu percebesse que havia uma intenção mais de curiosidade do que propriamente ajudar, eu manteria a pessoa na sala, mas não trataria mal. Não diria, não, você não vai visitar, não vou deixar. Eu evitaria proibir, eu diria. A gente tem evitado, porque não faz bem a ela, ela não conhece ninguém, até expõe a nossa mãe. Então a gente acertou entre nós e ia fazer só a bíblia com a família. E não dizer assim, negativo, não vou deixar, não vai visitar, não quero, não tem porquê. Por que você quer ver minha mãe? Tudo depende de como a gente se coloca. A gente pode dar a mesma resposta sem entrar em rota de colisão. A minha sugestão é que a gente preservasse sua mãe, mas não se desentendesse com os vizinhos. Porque você vai viver com o vizinho ainda há muito mais tempo. Então a gente tem que manter uma boa vizinhança para os anos vindouros, porque novas histórias ainda irão acontecer nessa relação com os vizinhos que vocês possuem. E aí